De volta com o Baiano há 6 horas 40 minutos e a gente recomeça com uma boa notícia que aconteceu nesse fim de semana, o mutirão da solidariedade. Várias crianças foram operadas por profissionais de saúde voluntários. A descontração da equipe que se fantasiou, olha só, e tocou música para receber os pequenos em um hospital filantrópico de Salvador, ajudou inclusive a tornar o clima mais leve antes dessas operações. Só nessa unidade médica que a gente está vendo aí, 50 meninos e meninas de 1 a 14 anos foram beneficiados com cirurgias de pequeno e médio porte, como cirurgia de hérnia, fimose, retirada de cistos. E segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, aqui na Bahia, cerca de 120 crianças passaram por algum procedimento cirúrgico durante esse mutirão que aconteceu no sábado em diversos hospitais do país, aí tentando ajudar a diminuir a lista dos pequenos pacientes carentes que esperam por vagas no sistema único de saúde. Parabéns a esses profissionais que de forma voluntária utilizaram do seu tempo, do seu fim de semana para ajudar a essas crianças que tanto necessitam. 6 horas 41 minutos, que coisa linda, viu? A gente fala de futebol, com 16 pontos. O Bahia está na 17ª posição da Série A no Campeonato Brasileiro, a primeira da zona de rebaixamento. A rodada desse fim de semana, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife. Veja só. O Náutico entrou em campo para enfrentar o Bahia com cinco desfalques na equipe. Assim, abriu espaço para dois jogadores estrearem. O volante dado e o meia, Rogerinho. Élder chutou, mas a bola só parou na defesa do goleiro Marcelo Lomba. O Tricolor de Aço reagiu. Gabriel avançou, mas finalizou errado. Na segunda etapa, o Bahia buscava abrir o placar. Na cabeçada de Fael, Gideão mandou para o escanteio. Depois desse lance, o jogo esfriou e as chances que foram criadas não levaram perigos aos goleiros. Nesta jogada, o zagueiro Vitor tentou afastar, mas Reiner quase fez um gol. Aos 43 minutos do segundo tempo, Martínez arriscou esse chute e acertou o ângulo direito do goleiro Marcelo Lomba. Delírio da torcida Alvo Rubra. Reveja o gol. Que chutaço, viu? Rapaz, difícil pegar esse gol, viu? 6 e 42, foi aos 42, inclusive, do segundo tempo. Já no finalzinho, o Bahia havia segurando o empate, não conseguiu. Mas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Joinville por 2 a 1, debaixo de muita chuva no Barradão e agora é o líder da competição. A chuva começou junto com o apito do juiz e deu trabalho aos jogadores em campo, mas não impediu a pressão do Vitória em cima do Joinville logo nos primeiros minutos da partida. Aos 14, Nino passa para Wellington na grande área. Ele chuta e Ivan faz a defesa, mas no rebote a bola sobra logo para quem? O William, que abriu o placar no Barradão. O William faz falta, mas acaba sendo agredido pelo jogador do Joinville com um tapa. Como punição, o zagueiro é expulso de campo. Aproveitando que o adversário tinha um a menos, o Leão partiu para cima. Aos 30, Nino chega pela esquerda e lança rasteiro para Elton, que manda sem pena para o fundo do gol. É o primeiro dele com a camisa do Vitória. Mas o time catarinense tenta a reação. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Willi tenta fazer o corte e acaba atingindo o Eduardo. O juiz marca a pênalti. Ricardinho vai para a cobrança e coloca no canto direito do goleiro de Ola, diminuindo a vantagem do Vitória. Fim de jogo. Vitória 2, Joinville 1. Vitória está embalada. Olha, você que deseja rever os gols, fique ligado no balanço geral. A partir das 7h15 da manhã, Raimundo Varela traz os gols para você com os comentários dele. Agora são 6h44min. Olha, os pugilistas Erika Matos e Robson Conceição voltaram para Salvador depois das Olimpíadas de Londres. Mesmo sem medalha, os dois garantem que vão continuar treinando para conquistar novos títulos e, quem sabe, garantir bons resultados no Rio de Janeiro em 2016. Mas os planos agora são para o casamento. A decoração especial em verde e amarelo, feita pelos vizinhos, ainda está na rua. Um sinal de que, para esse povo simples, a ida de Robson Conceição e Erika Matos para Londres não foi em vão. Eles continuam atletas olímpicos. Na casa da mãe, Robson curte a família dele e a da noiva. Uma torcida numerosa que sofreu e muito junto com os dois pugilistas. A primeira vez você vê uma pequena sequinha tomando o morro e aí a gente vê aquilo realmente... A vontade de entrar no ringue para bater junto. Para bater junto, com certeza. Torcida muito forte, expectativa muito grande. A gente aqui de noite acordado só torcendo. Robson e Erika tiveram desempenho abaixo do que esperavam nos Jogos Olímpicos em Londres. Não chegaram nem a passar da primeira fase. Segundo os atletas, as derrotas na estreia se devem a equívocos cometidos pela Confederação Brasileira de Boxe, que exigiu, por exemplo, que eles deixassem de treinar aqui em Salvador. De férias, os dois esperam novas eleições para mudanças na diretoria da Confederação Brasileira de Boxe. Enquanto isso, fazem planos. O Casório falta há quanto tempo? Falta há pouco, agora mais do que nunca. A gente já está com a nossa casinha quase pronta, tudo certinho. Agora só vamos ajeitar para marcar essa data do Casório. É mesmo? Então, não tem uma perspectiva, uma previsão assim, data para os pombinhos aqui terminarem unidos? Ainda não. Ainda não. Estamos pensando nisso já, mas não tem data ainda. O importante agora é um curtir o outro, que é muito depois do estresse de Londres, nada melhor do que um curtir bastante o outro. Com certeza, né? A gente está descansando bastante. Semana que vem a gente vai em uma ilha, se distrair um pouco, né? E depois quando a gente voltar, quem sabe a gente senta já para marcar já. Vocês devem se lembrar que ele fez o pedido de casamento para ela ao vivo, nos Jogos Pan-Americanos, em Guadalajara, no México, no ano passado. E aí ela aceitou o pedido, eles em breve devem se casar, mas ainda não tem data. 6h46, vamos direto para o sudoeste baiano, na cidade de Itambé. Vocês vão ouvir que moradores de uma comunidade têm enfrentado muitas dificuldades por conta da falta de infraestrutura. Bota no ar. O lixo no meio da rua sem asfalto. Os mosquitos, o mau cheiro intenso. Tudo isso faz parte da rotina de quem vive no bairro Durvalino Andrade, no município de Itambé. Olha a situação disso aí, ó. Esgoto para todo canto, fezes correndo aí, está a maior esculhambação aqui esse bairro. As fezes que a gente faz, joga aí mesmo? Vocês jogam como? No balão. Ficou com vergonha de contar isso, foi? Eu fiquei, sim, claro. Como é que a gente não fica? O bairro era para ser um conjunto habitacional. Os imóveis seriam construídos através de uma parceria entre a prefeitura, o estado e o governo federal. Com o atraso das obras, o local foi invadido. Quem não era dono invadiu também. Mas aí os donos acharam por melhor invadir, acho que só varam que os próprios donos falaram assim, não, já que está pegando, eu vou pegar a minha, acho que alguém vai e pega. Se não bastassem esses problemas, quem mora nas casinhas não tem nenhuma privacidade. O projeto foi elaborado com as residências coladas umas nas outras, divididas apenas por um muro. Segundo a prefeitura, a obra deveria ter sido entregue em 2008. O atraso aconteceu por causa do saneamento, que segundo o prefeito, é responsabilidade da Embasa. A primeira empresa que ganhou a licitação para fazer o serviço, largou a obra no meio. A empresa que assumiu, agora depende que a Coelba faça a instalação da energia. A estrutura da estação de tratamento de esgoto já está pronta, assim como os postes de energia. Mas ainda não foram postos em funcionamento. Após a conclusão da rede de esgoto, as 200 casas que ainda não foram entregues de forma oficial à comunidade, tanto o governo federal, representado pela Caixa Econômica, como a Prefeitura Municipal de Itambé, quanto ao governo do Estado, que a obra é tripartite, tem e teremos a responsabilidade de conclusão da obra. Estamos esperando 6h48 motoristas de vans aqui de Salvador, fizeram um protesto neste fim de semana. A gente fala agora com o repórter Vinícius Cunha. Olá, Vinícius, bom dia. Qual o motivo dessa manifestação? Olá, Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, aqui na capital baiana, os veículos que fazem o transporte escolar estão sendo alvos dos bandidos. Foi contra a falta de segurança que os motoristas de vans usaram os sons das buzinas para protestar contra a violência na Praça do Canal, no bairro do Ibuí, neste último sábado. Eles querem mais segurança para o transporte escolar. De acordo com uma das organizadoras da manifestação, de 20 de junho até 13 de agosto, oito vans já foram roubadas em Salvador. Atualmente, na capital, circulam cerca de 900 vans escolares cadastradas pela Prefeitura. E diante desta insegurança, os donos de vans, motoristas e pais de estudantes estão com medo, Jéssica. Foi o que eles contaram para a nossa equipe de reportagem que estiveram no projeto. A gente acredita, assim, que eles já estejam seguindo a gente e sabem, inclusive, quando a gente acaba o roteiro, que a gente esteja sozinhos para que eles possam levar a gente sozinho com o carro. Desde o dia 20 de junho até o 13 de agosto, nós tivemos oito vans que foram levadas, juntamente com seus motoristas. Levadas, deixadas na BR. Eu ia saindo do carro para pegar as crianças na escola e me empurraram para dentro do carro. Em seguida, eu caí pelo banco de trás do motorista, fui logo ao chão do carro. E lá eles me pisaram, botaram o pé na minha cravícula e o revólver no meu rosto. Me levaram até ali, mais ou menos, o Cabula, deitado no carro. E de lá, mandaram eu sentar no banco e me levaram até o FIA, lá na BR-324, onde me liberaram e levaram todos os meus pertences. É preciso que as autoridades competentes abram os olhos para isso, porque eles transportam vidas e vidas que são indefesas. São crianças e adolescentes. Pois é, Jéssica. Um protesto justo aí, levando em consideração que são estudantes, não é mesmo? Voltamos com você. Exatamente, Vinícius. A boa idade não está respeitando nada, né? Muito bom dia. Daqui a pouco a gente volta com você. Até já. Agora são 6 horas e 50 minutos. Vamos falar de eleições 2012. A gente acompanha a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador para esta segunda-feira. O candidato da coligação Salvador encontra seu caminho, Márcio Marinho. Pela manhã, grava vídeo de apoio para um candidato do interior. À tarde, grava programa eleitoral. E à noite, o candidato participa de uma audiência pública com representantes do bairro de Cajazeiras. Pela manhã, o candidato Mário Kertz, da coligação Salvador, tem jeito, dá entrevista à Rádio Sociedade. E depois vai ao encontro das associações de auditores fiscais e procuradores municipais. À noite, dá entrevista a uma emissora de TV e a um portal de notícias. Em seguida, participa de encontro com lideranças do partido. O candidato Hamilton Assis, da coligação Frente Capital da Resistência, à tarde, visita o Centro de Estudos Afro-Orientais, no largo 2 de julho. Depois, dá entrevista à uma emissora de rádio. O candidato Rogério da Luz, do PRTB, durante todo o dia, grava programa eleitoral. Pela manhã, o candidato Assemi Neto, da coligação É Hora de Defender Salvador, faz uma caminhada no Vale da Muriçoca. À tarde, grava programa eleitoral. À noite, vai um encontro com ambulantes no Clube dos Fantoches, no arco 2 de julho. E, em seguida, participa de um encontro de um candidato a vereador. O candidato da coligação Todos Juntos por Salvador, Nelson Pelegrino, dá entrevista à uma emissora de TV à tarde. À noite, será entrevistado em uma emissora de rádio e, depois, vai à inauguração de um comitê de um candidato a vereador. Com 16h52, mais um caso de violência contra a mulher no interior do Estado. Sobre este assunto, a gente fala ao vivo com o repórter Matheus Borges. Ele está na nossa sucursal de Feira de Santana. Alô, alô, Matheus. Alô, alô. Bom dia, Matheus. Direto da princesinha do sertão, a nossa sucursal. Cadê Matheus? Temos Matheus aí para dividir tela com a gente, para conversar sobre esse caso. Parece que um homem armado tentou matar a ex-mulher dentro de um shopping. Foi isso mesmo, Matheus? Bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Muito bom dia para você que está acompanhando o Bahia no Ar. É isso mesmo, viu? A agressão aconteceu dentro de uma ótica, aqui no Centro Comercial de Feira de Santana. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel, segundo testemunhas, depois de levar uma coronhada, Jéssica. Ainda, segundo testemunhas, o homem chegou a disparar por volta de cinco tiros, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. E o foragido está, ou melhor, o acusado, né, fugiu do local. Jéssica, com você. Obrigada, Matheus. Tem que encontrar esse cara aí, viu? Porque senão ele volta e termina de fazer o que ele não conseguiu fazer. Tem que afastar esse rapaz. E que susto para essa mulher. Que bom que não aconteceu nada mais grave. 6h53 agora. Olha, vem aí, Ídolos Kids, a nova atração da Record, que vai provar que talento não é coisa só de gente grande. Tímidos, divertidos e afinados. Tô baratilado. Segure-se, porque eles vão fazer barulho. Pode conseguir. Subir e descer o tom. Eu tô meio rouco. E entrar no ritmo. Me diz o que você quer que eu te dê, que eu te dou o meu bem. Uma nova estrela vai brilhar. Dia 5 de setembro. Você vai ver que talento não tem idade. Ídolos Kids, só na Record. Que coisa fofa, minha gente. 6h54, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver a história de um adolescente que foi assaltado mais de uma vez pela mesma pessoa. Nesse fim de semana, ele deu de cara com o acusado quando ele iria assaltar mais uma vítima. Você vai saber o que aconteceu daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Agora, na outra vez, ele foi lá e pediu o celular e botou a mão na mochila. Então, eu, nessa vez, eu pensei logo que tinha alguma coisa na mochila. E eu tinha que entregar o aparelho. E agora, nessa situação aqui agora, eu olhei, eu reconheci ele e eu vi que ele está desarmado. Bahia. Bahia.